Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal E no vídeo de hoje eu tô jogando de Gão e Mó pra vocês na selva, tá? Antes que você já... Ah, o cara tá trolando, não sei o quê Calma, calma, deixa eu explicar pra vocês como vai funcionar isso aqui Primeiramente, tem que levantar 3 pontos aqui, primeiro ponto Esse dia eu tava jogando de Wukong, né? O último vídeo que eu tava na selva de Wukong Eu tinha um Gão e Mó contra de Wukong Aí eu falei, vou jogar na selva de Gão e Mó se eu perder essa partida E adivinha, cá estamos Segundo ponto, a Gão e Mó não funciona na selva, tá? A galera tá colocando a Gão e Mó na selva, mas, pô, não funciona Eu já testei, essa é a segunda partida A primeira eu ganhei, a segunda eu ganhei, tô indo pra terceira Vou gravar e eu espero que eu ganhe pra vocês, tá? A primeira foi muito sofrida porque tem o Musashi e uma Yara contra Os caras já tá me crucificando aqui, mano Calma Os caras já tá me crucificando aqui E o terceiro ponto, não usem Gão e Mó na selva, mano Esse vídeo aqui é só pra cumprir a promessa que eu fiz pra vocês E nada mais, mano Eu não vou jogar mais de Gão e Mó na selva, é o único vídeo, tá? Vai ser o único vídeo eu jogando de Gão e Mó na selva Fechou? Eu espero que vocês gostem Deixa o like, se inscreva, não esquece Faz a boa pra gente aí Comenta o que você achou desse vídeo aqui E dale, mano, os caras tá tudo tiltado aqui Comentando que a gente vai perder, não sei o que E lembrando que esse vídeo é um patrocínio da Bonox, tá? Então se você não conhecer essa plataforma Eu recomendo que você procure conhecer ela Que é uma plataforma que tá há muito tempo no mercado Eu já conheci ela, pra falar a verdade Tu consegue comprar vários tipos de gift card aqui Não só recarga pra jogos Como até serviços tem aqui, mano Você consegue comprar serviço da Neverash Da Netflix, da Spotify Da Uber, da Airbnb Tu consegue fazer recarga gringa, mano Aqui no ticket gringo aqui, né? Play Store americana Vou tá fazendo uma simulação de compra aqui Pra vocês entenderem como é simples e fácil Vocês podem vir aqui Escolhe o valor da ficha que vocês querem Aí você clica em comprar agora Aqui em cima, rapaziada Se vocês quiserem dar aquela fortalecida Vocês colocam o meu cupom Adicionaram o cupom É só digitar o meu cupom de Makemoba aí Já vai aparecer pra vocês Influencedor adicionado com sucesso Forma de pagamento Via Pix Crédito ou débito Ou até mesmo pelo PicPay Se tiver algum cupom de desconto Você já pode acrescentar aqui Lembrando que se você se cadastra Com o seu e-mail, né? As promoções vêm tudo pra lá Então fica meio ligado E clicar em finalizar a compra Você já vai pra sua tela de carregamento E pode finalizar e resgatar O seu código no e-mail Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado O link tá aqui embaixo Faz a boa, tamo junto Bonax Melhor lugar pra você comprar Seu gift card e seus tickets Qualquer problema que você tiver Tu consegue acionar o suporte E eles vão resolver o seu problema Isso eu te garanto As redes sociais O link vai tá aqui embaixo Se você puder fazer a boa Essa plataforma aqui é maravilhosa Fico muito grato Beleza? Espero que vocês tenham gostado Tamo junto e bora pro vídeo Calma, rapaziada Calma Já é minha terceira partida Já entendi um pouco Como que funciona Ganho-mó na selva Vocês tem que entender Que querendo ou não Você é uma ganho-mó Você tem que jogar recuado E aproveitar a melhor oportunidade Você não pode meter a cara Não é porque são selva Que você vai ficar, pô Dando dive Não existe isso, pô Tu vai continuar jogando Como se fosse um mid Só que na selva Ah, mas que vale a pena? Não A primeira partida que eu joguei hoje De ganho-mó Foi sofrido pra caraca, moleque A segunda partida foi mais de boa Eu espero que a terceira Seja a terceira vitória E seja de boa pra mim Lá o time dos caras Tem o Fuzzi Só que consegue me parar 100% No time inimigo Daquela hora Tinha um Mustache, mano Aí me complicava demais Porque o Mustache Ele sabia Que era só questão de tempo Até ele pegar vantagem Em cima de mim Então eu não podia Tipo Eu não podia Dar essa brecha pra ele Manja Eu não podia Dar essa brecha Pra pô Precisa de visão ali Ó, tá vendo? O Fuzzi Já começou na vantagem Caraca Eu precisava De uma visãozinha aqui Chate Tá aqui ainda Estamos tranquilos Beleza? Eu limpa a selva até aqui Rápido, né? Opa, calma aí Que eu fiz um negócio errado Até que dá pra brincar, mano Já pegamos aqui Será que ele vai continuar ali? Caraca Se tu der essa corridinha Dava bom pra gente, mano Tá, eu vi que o Arthur Não quer fazer play, mano Então eu só vou ignorar ele Vou tentar rotacionar mais pro top Porque até onde eu sei O top é player Porque ele estava comentando Na partida, né? Então eu vou jogar Não onde tem player, mano Tá A gente já esperava isso Outra coisa da Gaonimoa, tá? Parece loucura, mano Mas tipo assim Finaliza o item da selva Porque você vai precisar desse dano dele Então faz completo Tipo o Euhan mesmo Pegou visão? Faz esse item completo da selva, mano Que vai ser muito mais fácil pra você E depois Uma coisa que eu testei E funcionou legal Foi roubo de vida nela Então faz o item da selva Completar E depois já mete o roubo de vida Funciona, mano Ai, mano A vida é daquele cara, velho Caraca, se vocês vissem a vida dele Ai, moleque Esse cara aqui tá morto Nossa, a vida é daquele cara De novo, cara Mano, esses caras Têm muita sorte, velho Tá, bora lá fazer pra lá Que os caras devem estar invadindo A minha selva toda, né? Será que eu tenho selva ainda? Não tenho, mano Eu perdi meu head Tá de boa A gente botou muita pressão lá em cima Eu espero que meu time tire a vantagem disso Hora de pingar, mano Toda hora você tá falando a mesma coisa Tá, vai depender isso aqui Já tá lá em cima, já, mano Aqui deu bom, hein Caraca Tá, meca Fuzi tá vindo Fuzi tava chegando ali, mano Caraca Caraca, tomei o controle Mano, olha esse Cara, esse jogo tá contra mim, moleque Cara, quase que eu morri Quase que eu morri, não Quase que eu perdi o objetivo, velho Eu ia ficar muito chateado Caraca, você viu bem na hora que eu fui pegar o negócio, cara Minha build é uma build sustenta, rapaz Então vocês vão ver Ah, o Maquia tá trolando na build Relaxa Esse cara não entende nada Meu ulti volta é bem rápido, então tá tranquilo Foi que eu gosto de mana pra caraca, né Cara, ficou me esdoando no começo de partida Ah, perdemos o jogo e tal Matamos, né Matamos, sem desespero Sem afobar Dá pra cobrar esse tigrão aqui Agora vai Tô sem mana Ah, cara Sem mana não, tava sem Sai vazado aqui já Caraca, eu tava sem coldown, mano Pô, o time dos caras Ah, então como O time dos caras é bem ruimzinho, velho Caraca, eu li sigo, mano Os caras brotam do nada Eu sei que foi o ulti da... Eu sei que foi o ult da... Eu sei que foi o ult da... Da Alquial, mas pô, mano Dá um tempinho, né Deixa a gente respirar Eu preciso de mana, velho Só sai Acalmou que vai ter objetivo daqui a pouco Olha a minha mana, velho Pô, mana alcoólatra essa goemota Esses caras Os caras já fez, né A gente deu o nível... Caraca, tem que travar a língua A gente deveria levar o mid, mano Ah, morreu na queimação, né Morreu na queimação do... Morreu na queimação do... Do oito da selva E não, filhote Vamos aí, pô Atuou lá em cima Deu bom demais Tá, já vou pegar meu objetivo aqui Peguei minha mana Não entendi nada A play desse fuse, né Mas tá uma inatividade O cara simplesmente Pulou na minha cara Tentou fazer de tudo Não fez nada Valeu Agora eu vou levar tudo, mano Guarda a frente, choro Esses caras, cara Desapareceu Beleza Tô com uma build Tô com uma build até que legal, né, mano Tô bem forte Tô com seis essência Quatro kills Cara, precisa desse blue aí, né, velho Tem nem como Eu gasto mais mana do que a Gauru, velho Sim, infelizmente Porque como eu tô com botinha de redução de cooldown Toda hora eu tenho que ficar usando skill Não que eu seja obrigado, né aliens Juntem-se 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 God of your Céu O cara só tá atrasando, velho Atacem o marcador Uma espada para comandar Entendi Ih, nova atualização Agora tem brush aqui, né Cês podem prestar Atenção no minimapa? tem que tirar os matinhos a nova atualização fazer umas plays aqui ai tu tomou gap fazer um reloginho ai estão tomando gap toma cuidado meu filho brinca não que deu bom meu cria vai fazer dragão né já solou já pega ai pega ai agora tem o blue ai eu peguei de novo mano calma ai velho caraca tomei olha essa ulti mano ainda bem que eu tenho vida aqui o inimigo foi abatido tomou agora hein coitado de gg velho gg rapaziada dali mano ai pra quem duvidou da minha gal em uma selva vitória né mas lembrando mais uma vez não vale a pena jogar o time dos caras tava bem ruimzinho meu time tava legal tinha um ming ali me curando toda hora me dando lead fazendo a boa velho velho toma cuidado não brinquem com isso isso aqui só foi cumprindo uma promessa pra vocês dali deu bom não esperava menos 3 partidinhas aí 3 vitórias de ganho bom mv pesada aí os caras ficam me duvidando no começo do vídeo né aprende a lição aí meu cria dali tamo junto deixa o like se inscreve valeu e é nóis rapaziada e é nóis rapaziada